Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, então pessoal, chegamos às nossas primeiras 12 horas de curso de Ayurveda é mais saúde na prática, com alguns pontos básicos bem importantes nessa história. Nosso curso fala prioritariamente da ideia, nesse primeiro módulo, de Agni, como elemento fundamental de cuidado da saúde. Por quê? A gente entende que a Agni é responsável por imensos setores da nossa vida, o nosso estado de nutrição dos tecidos, o nosso estado de disponibilidade energética, o quanto inteligente a gente está, o quanto vivo a gente se sente, o quanto é capaz de fazer boas coisas a gente faz, o quanto a gente está buscando coisas que são saudáveis para a gente. O Agni, basicamente, é a raiz de todo o processo de saúde do Ayurveda, certo? Porque ele, além de ser o elemento maestro da nossa... princípio primordial da nossa saúde, ele é o maestro de Vata Pitikafa. Então, num segundo momento, a gente estudou como fazer para que a gente tenha Vata Pitikafa bem ordenado. A gente estudou o conceito de Sama Agni. O conceito de Sama Agni é tudo que a gente busca cultivar no Ayurveda para fazer com que a nossa vida seja com uma boa capacidade de fazer com que a gente alcance aquilo que a gente quer com saúde, desfrute, tenha contratamento, tenha felicidade, tenha inteligência. Sama Agni é a resposta para tudo no Ayurveda. Porque com ele você vai ter um bom processo de nutrição, você vai ter um bom processo de formação do seu sistema imunológico, você vai ter um bom TEDS, uma boa clareza mental, isso vai facilitar você ter um bom prana. Tudo que você precisa no Ayurveda vem a partir de Sama Agni, inclusive, atualmente, no estado mais sátil. Porque a gente entendeu as relações também de quando a gente sai de Sama Agni, a gente começa a gerar toxinas. E essas toxinas são o que deixam a nossa mente em um estado mais rajásico e tamásico. No primeiro momento, como é que essas toxinas podem estar mais presentes no nosso sistema? Principalmente com o processo de gestão de manda-Agni, que a gente falou no sábado de tarde, principalmente. E a gente também falou quando a gente não excreta as excretas, os malásis de uma maneira apropriada. Então, são dois fontes de intoxicação mais prioritários para a Ayurveda no momento inicial. Você fazer uma digestão incompleta ou você não excretar as coisas no momento certo. Então, a gente descreveu o que o Ayurveda entende como uma boa evacuação, uma boa mixão, uma boa acidação, para os três tipos de malásis que são comuns a homens e as mulheres. A parte da menstruação está no curso do Ayurveda em mulher. Passado isso, a gente conversou um pouco sobre a ideia de Ama, que é aquilo que não era você, que não foi cozinhado suficientemente pelo Agni para se tornar potencialmente você e ficou atrapalhando o seu sistema, fermentando e apodrecendo dentro do sistema. Depois disso, a gente fez uma introdução dos seis estágios de desequilíbrio que vão gerar o processo que a gente chama de doença, de patologia, que se chama Samprapti, sendo que nesse curso a gente focou nos três primeiros, que é o Sanchaya, para a Copa e para a Sara, que a gente traduziu de uma maneira mais livre como aquecimento, excitação e fuga. Depois a gente chegou na parte prioritária do nosso curso. A folha que, assim, tira a foto e põe no quarto para sempre lembrar, é essa folha daqui. No primeiro momento, a gente descreveu o processo de acúmulo de Vata, Pita e Kafa, influenciando o Agni, transformando ele em Manda Agni, através de atributos. A gente entendeu Sanchaya como um processo que influencia tanto Kafa, Pita e Vata. Depois a gente entendeu para a Copa, que é o estágio onde o Vata, Pita e Kafa, com algum grau de toxina gerado nesse primeiro daqui, por esse má cozimento pelo Manda Agni, intoxica o Agni de uma maneira consistente e começa a se preparar para fugir e para gerar confusão, que foi aquela alegoria dos grêmios que a gente falou. E a gente começou a ver como isso impacta de uma maneira um pouco diferente em termos de tanto Kafa, Pita e Vata, em Kafa, Pita e Vata, como Manda Agni, Tikshna Agni e Vishama Agni. Foi um princípio um pouco diferente do que a gente viu na primeira fase de Acuna. Nessa fase de excitação, as coisas ganham particularidades e o Agni perde o controle da batuta. E ele está em disputa com o Vata, Pita e Kafa, já se transformando em Dosha, que é um princípio de saúde intoxicado, misturado com aquelas toxinas que foram geradas no primeiro estágio. E no terceiro estágio, a gente aprendeu como é que isso começa a dar problema e como principalmente a gente aprende isso através da pele. Quais são os sinais, quais são as especificações de cada um desses níveis. Então, primeiro, no sábado, de tarde, a gente fez essa leitura na horizontal, das linhas, de como é que esses sistemas são pensados em degrais, em níveis, em andares. Hoje, no domingo de manhã, a gente começou fazendo o n na vertical, a coluna Vata, a coluna Kafa e a coluna Pita. A gente entendeu como isso acontece na prática, no nosso dia a dia. Porque esse primeiro entendimento que a gente fez na horizontal é entendimento teórico, mas não entendimento vivencial. Ninguém grava aqui, 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 e depois aqui, 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 aqui. A gente vivencia isso no nosso dia a dia em colunas. Pode ser que essas colunas aconteçam simultaneamente, algumas delas. Mas, basicamente, fisiologicamente, o que importa é isso daqui. É essa direção em coluna. E aí, a gente viu também a parte das... A gente fez esse quadro, que era a nossa tabelona, para colar em um monte de lugar, no quarto, no banheiro, na geladeira, deixar na bolsa, tirar foto do celular, para saber se cuidar, certo? Entendeu onde é que estava e fez as medidas de correção em cada um deles. Depois, a gente fez um anexo dessa tabela e falou dos malas, com a parte do diagnóstico de língua e diagnóstico dos malais, em termos de como ficam as suas fezes no agravamento de vato na fase 1, 2 e 3, como é que fica o agravamento de urina no CAFA, na fase 1, 2 e 3, como é que cada uma dessas etapas a gente vai diagnosticando nas nossas discretas, ok? Isso é o básico que a gente precisa aprender para cuidar da nossa saúde no dia a dia. No final, a gente começou a introduzir a temática do módulo 2, que é a temática do Vata Pitcafa, mas, prioritariamente, Vata Pitcafa em termos metabólicos. Como é que isso... A gente está começando aqui a trazer o aspecto da constituição para dentro. Coisa que antes, em nenhum momento, tinha falado de constituição da pessoa, que é um dos elementos centrais do Ayurveda para a gestão da saúde, certo? A gente vai fazer uma orientação, que foi aquele... A gente fez um decálogo de 10 orientações importantes do como fazer uma boa digestão, como fazer, como cultivar um bom processo de digestão. E um deles, acho que era o 7 ou o 8, era a apropriabilidade do que a gente estava comendo, e isso vai se relacionar ao Vata Pitcafa, que é o que a gente vai ver no módulo 2. No módulo 2, a gente vai ter, digamos assim, o Ayurveda mais Handbook. O que significa que a gente vai ser... Ah, então uma pessoa de constituição mais Vata, ou mais Pita, ou mais Cafa, como é que ele faz para manter a saúde de uma maneira sem e já estar saudável e ele quer continuar cultivando o processo de saúde dele? Aqui a gente não fez isso. A gente só exemplificou, assim, quando você está entrando no primeiro estágio de agravamento de Vata, está acontecendo isso, não tem um destino grosso. Quando está entrando no segundo, está acontecendo isso, mais aquilo. Quando está chegando no terceiro estágio, aí não foi só uma certa dificuldade de evacuar, um certo grau de seco, ou alguma constipação que você um dia evacuava ou não, e depois uma constipação mais severa, que você fica vários dias sem evacuar, isso se torna um problema grave no teu dia a dia. A gente, nesse esquema do São Prápido, a gente vai vendo como é que Vata, Pita e Cafa vão se desequilibrando, vão se transformando de sistemas de suporte à vida de datos para doces, que são elementos que eu chamo os nossos gremlins molhados, fazendo toda a bagunça lá no sistema. A ideia desse módulo é prioritariamente organizar um aspecto central do Ayurveda que normalmente fica muito confuso nos três livros desse do Vassanati, que é a nossa referência bibliográfica básica nesse curso, e qualquer outro curso de Ayurveda também, que eu já tenha visto até agora. Então, eu vou fazer uma observação metodológica para a gente fechar esse curso aqui agora, que é o seguinte, o Ayurveda, ele foi codificado, na época mais clássica, com xaraki e com sustruta, na base do seguinte, já tinha Ayurveda funcionando, e chegou uma época que as pessoas precisavam organizar aquilo dali, porque estava ficando um negócio muito esquisito demais. Aí eles começaram a fazer vários colóquios, onde uma das pessoas era muito mais esclarecida do que as outras, e eles iam trazendo perguntas, 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 e no final eles geravam um ponto de conhecimento ali, e o mentor dava uma opinião final. Aí falava sobre o que o Ayurveda vê da febre, sobre como o Ayurveda vê o agravamento de vada, pita e cafa, sobre como o Ayurveda vê os astros, sobre como o Ayurveda vê a mente, eram temas, sobre como o Ayurveda vê a questão da gestação, sobre como o Ayurveda vê a questão da digestão, sobre como o Ayurveda, e aí eram seminários que iam rolando nessa metodologia ali. E dali se juntou os compêndios que são vistos como uma referência básica de Ayurveda, hoje em dia, para o estudo, que é o txaraki sarminal, o sustruta, o pagbato, tem outros. O que importa para a gente é saber o seguinte, esse Ayurveda é o papo entre pares, falando sobre um tema que já é sabido, como especialistas fazendo palestras de um tema que, a princípio, se um cara não entende daquele assunto, se não está ali no meio, pode ser os melhores especialistas do mundo, que você não vai entender direito. Ok? Então esse é o aspecto mais importante desse curso daqui, e é o elemento motivador de eu parar, estudar dessa forma, preparar dessa forma e oferecer aqui, para que a gente tenha o entendimento do Ayurveda da maneira, do início, claro, ao fim, claro. Ok? Aqui a gente vai aprofundar o que a gente fez no Ayurveda Bem Viver, que era uma apresentação um pouco mais coerente, lógica, dentro do que a gente entende como lógica na nossa cultura ocidental, não sei o que e tal. A gente tem uma coisa que fala assim, esse é o princípio fundamental, desse princípio fundamental atua isso, dessa atuação acontece isso, dessa atuação surge aquilo, dessa atuação que surgiu aquilo, acontece aquilo lá. E depois você chega a um final. Ok? Então o ponto fundamental que a gente aprendeu nesse módulo 1 é a Agni. E eu elogio a Sama Agni. Esse é, digamos assim, o nosso propósito maior nesse primeiro módulo. No próximo módulo a gente vai conhecer Vata, Pita e Khaf em termos tanto metabólicos, quanto em termos psicológicos, quanto em termos de rotina e tratamento básico. Então a gente vai pegar um monte de coisa que Vata, Pita e Khaf fica espalhado, que você uma hora aprende de Vata, outra hora você aprende como trata, depois você aprende como erva, e aí a gente vai fazer esse mesmo esquema. A gente vai aprender eles de uma maneira conceitual, depois vai aprender eles de uma maneira pragmática. Como é que você tem uma rotina Vata que dá para você botar em ordem no teu dia a dia, vivendo no Rio de Janeiro da vida, 2014, não sei o quê. Como a Ayurveda funciona na prática. E esse é o principal benefício desse curso. Como transformar um conhecimento fantástico em algo que você opera de fato no teu dia a dia e funciona. Porque a Ayurveda, como é um sistema com um grau de abrangência e complexidade muito grande, se você não souber por onde puxar, ele só te deixa enrolado. Muitas pessoas vêm fazer acompanhamento terapêutico comigo, porque começam a fazer acompanhamento terapêutico com outra pessoa, e falam assim, nossa, mas era tão complicado, eu tinha que acordar 4 da manhã, só comer cevada, não sei o quê. Então, um dia talvez você chegue lá, mas hoje você vai melhorar o teu agno. Não falo isso assim nessa terminologia, mas na primeira sessão de acompanhamento terapêutico, a gente melhora o metabolismo da pessoa. Na segunda, a gente vê se as excretas estão funcionando tudo certo, se a alimentação está favorecendo a isso e a rotina. Na terceira, a gente começa a cuidar mais a mente. Então, esse curso daqui, ele está montado porque, de alguma forma, eu também já gastei o meu crédito de ficar explicando a mesma coisa durante muito tempo, da mesma forma para várias pessoas durante as sessões. A partir de agora, quando tiver alguma questão mais importante, eu vou pegar, abrir lá, eu vendo mais saúde na prática, vídeo tal, vídeo não sei tal, assiste aí. Porque essa é a ideia. Eu estou condensando e organizando e abrindo o leque de tudo que a pessoa precisa saber num nível mais básico para cuidar de aí, o vedo de si e das pessoas próximas. Ok? Então, módulo 2 vem aí. Devo dizer que eu estou profundamente grato e satisfeito de a gente ter feito essa nossa jornada aí, o vedo, que é o módulo 1. A gente ainda tem mais quatro pela frente. Então, quem quiser eventualmente convidar outras pessoas que não fizeram o módulo 1 para participar, pode participar. É sugerido que assistam os vídeos anteriores para poder acompanhar melhor, mas também as pessoas chegam na hora que tem que chegar. E aí, vamos nessa, certo? Então, módulo 2 é o Ayurveda Popstar. Bata, pita e cafa. E essa série vai fazer assim, vai colar na série do Descubra-se. O pessoal vai super curtir essa série. O meu questionário chegou, será que? A gente vai... Vamos ver o que é a lição. Sim. Tá? Então, pessoal, isso daí é a nossa base para a gente ter um bom sistema de cuidados de saúde com o Ayurveda. Ok? Podemos fechar. Então, eu vou cantar um mantra para a gente fechar. Que é um mantra... Oi? Está gravando? Então, deixa gravando. Depois que a gente terminar esse mantra, se eventualmente precisar sair, porque tem alguma coisa para resolver, tudo bem. A gente vai fechar esse último questionário. E essa parte dos questionários, ainda que a gente não tenha gravado em vídeo por uma questão mais... de poder fazer isso de uma maneira mais íntima e sem expor demais, é importante que, para o próximo módulo, a gente cumpra essa missão ayurvédica de realizar esse prontuário que a gente vai colar, assim, alguma parte disso, ver como disponibilizar para a galera do YouTube também. Tem que ver como é que a gente vai conseguir resolver isso. Mas, pessoa que está assistindo esse módulo agora e quer fazer o próximo, para não chegar aqui e falar poxa, mas eu queria fazer também, a gente está mandando o prontuário namastê. De repente, põe isso no site. Talvez seja de uma forma mais fácil. de fazer com que as pessoas possam aplicar isso para as outras pessoas antes da nossa sessão. Para trazer para o módulo 2. Cada vez mais, eu vou falar menos, e a gente vai fazer uma troca de ideia coletiva na medida em que a gente tiver conceito para isso. Vamos alterar. E esse final de tarde, no domingo, foi muito para isso, para a gente começar a ter esse gostinho também. Pensar. E não só escutar. Ok? Beleza? Então, vamos fechar os olhos. Fazer uma respiração profunda. Fechar que a mente esteja aqui nesse instante. Respiração suave. PORNAMADA PORNAMADA PORNAMIDAM Purnat Purnam Dacate Purnasya Purnam Daya Purnam Viva Vasisate Purnam Daya 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 Purnam Daya